Uh, nasce um novo dia O sol se levantou Na sua companhia Sinto mais o amor Um dia de uma longa história Que me conquistou Um novo tempo nasce com o tempo que passou Passa o tempo, passa a história Fica a sintonia Dando a vida ao novo tempo A cada novo dia Passa o tempo, passa a história Fica a sintonia Dando a vida ao novo tempo A cada novo dia A cada novo dia Fica a sintonia Fica a sintonia Fica a sintonia Fica a sintonia